Olá pessoal, aqui quem fala é o Austin Silva, o professor dog do blog Dona Destradonline e essa aqui é Mel, minha aluna e na dica de hoje eu vou ensinar a você o que você pode fazer para que, caso o seu cão esteja comendo as próprias fezes o ato de comer as fezes chama-se coprofagia e alguns cães, eles têm esse mau hábito de comer as próprias fezes esse hábito é adquirido por vários fatores desde do tédio, desde cães, desde aqueles cães que ficam confinados em lugares muito pequenos e quando eles fazem as fezes, aí simplesmente a pessoa, ninguém recolhe as fezes ele começa a brincar com as próprias fezes e aí começa a desenvolver um gosto pelas mesmas e aí ele realmente começa a brincar, realmente ficar usando aquilo, usando a boca para brincar com as fezes e começa a comer as fezes peraí que eu boto a mel no chão então, isso realmente é um problema o que você pode fazer para fazer com que o seu cachorro pare de fazer isso? uma das técnicas que eu utilizo, uma das técnicas que eu utilizo e que eu vou passar aqui agora para você é aumentar a atividade física do cão sim, aumentando a atividade física do cão naturalmente o cachorro, de forma prazerosa também naturalmente o cachorro passa a deixar de comer as próprias fezes e aí o que acontece? como eu aprendi isso? através de leituras, cursos e outras coisas mais mas principalmente com alguns filhotes que eu tive em minha casa eu tive o privilégio de ter alguns filhotes da raça Shih Tzu nascendo em minha casa e eu pude observar que eles começavam 80%, 70, 80% dos filhotes desenvolviu esse ato da coprofagia comer as próprias fezes e ao brincar, aumentar a atividade física desses filhotes eu pude observar que mais de 80% parava de fazer isso certo? então, foi isso que eu também utilizei essa mesma técnica eu utilizei com mel e aí ela parou sim de comer as próprias fezes então hoje ela faz passeio, eu faço com ela passeios duas, três vezes por semana e isso realmente tem sido muito proveitoso já estou com mel há mais de um ano fazendo passeios e ela parou de comer as próprias fezes então, existem outras técnicas para resolver esse problema mas essa aqui é apenas uma das que realmente pode ser de utilidade para você que está me assistindo, tá bom? se você gostou dessa dica de hoje deixe o seu joinha aqui se inscreva no canal para você continuar recebendo outros vídeos com outras dicas que vai melhorar a relação entre você e o seu cãozinho deixe o seu comentário aqui embaixo é muito importante e se você desejar receber conteúdos de qualidade que visa melhorar a relação entre você e o seu cãozinho em vídeo mande um e-mail para donoadestradonline.gmail.com e lá eu vou mandar para o seu e-mail outros vídeos com outras dicas bem interessantes para você e o seu cãozinho terem uma vida mais prazerosa certo? sem nenhum tipo de problema comportamental certo? e nos vemos em um outro vídeo e nos vemos em um próximo vídeo